Bem-vindos à Bolonha! Chegamos em Bolonha, essa cidadezinha que fica mais ou menos quase duas horas de Veneza, no trem mais lento. Se bem que o trem mais rápido é quase isso também. E a gente vai ficar num bed and breakfast, que é um hotel, mas não é um hotel, acho que uma pousada, acho que a melhor expressão seria pousada. Super gostosa, tipo, de família, então eles mesmos que cuidam, eles mesmos estão envolvidos com tudo. Tem um restaurante aqui também, então pra quem quiser só passar o dia, tipo, ir jantar, almoçar, fica a dica. E vou mostrar um pouquinho do quarto pra vocês, que é todo rústico, muito bonito, super cheirosinho. A região pra chegar aqui, gente, é absurdamente linda. Eu recomendo alugar um carro, ou então pegar um táxi da estação pra cá, do centro da cidade pra cá, dá uns 15, 20 minutos. Mas é lindo, você sente que você tá realmente fora daquela, sabe, da Toscana, aquele sonho de Itália que você sente aqui e já começa a ter essa vibe. Então é super relaxante, vou compartilhar um pouquinho agora do quarto com vocês. E daqui a gente vai encontrar a Simone, que ela mora aqui em Bolonha. Ela tem muito conteúdo de Bolonha também, vou deixar o Instagram dela aqui. E ela vai encontrar com a gente, pra gente passear pela cidade e depois da noite a gente volta aqui pro hotel. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto